Oi pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês a nossa colheita de arroz. E nós também pedimos a vocês que curtam o vídeo, compartilhem e deixem seu like. O povo não quer trabalhar, não arruma a camarada, a dificuldade está muito, as coisas são tudo caro. E se a gente for parar, as coisas vão ficando pior. E se não as coisas não ficam pior, a gente planta um pouquinho de arroz, planta feijão, planta muito porque? Para tapar uma necessidade, porque as coisas estão caras demais. E eu ainda planto para me guardar, porque arroz, eu tenho arroz que dá para me comer uns 10 anos. E aí, as coisas ficarem difíceis, eu tenho as coisas que dá para me comer, pelo menos economizar um pouquinho. Então, se imagina se todo mundo parar, como está agora, o que será de nós na frente? Então, as coisas estão ficando difíceis, então, alguém, tem que ter alguém para orientar as pessoas, plantar, para ter alguma coisa dentro de casa para economizar, porque o mercado não me dá conta não. Todo dia é um preço. Indo agora para frente, a gente vai ver só coisa pior. Então, quem tem, tem. Quem não tem, vai ser difícil de ter. Então, a gente pede as pessoas para se orientar a algum trabalhador, procura se entender e vai para nós, porque as coisas estão ficando difíceis. Se não plantar, vai passar dificuldade. As coisas estão ficando pior do que antigamente. Antigamente, trocavam um dia de serviço e uma medida de arroz. Então, trabalhavam dois dias para comer um quilo de carne. E hoje nós estamos chegando no ponto desse jeito. Mas antigamente tinha serviço na arroz porque a gente trabalhava. Trocavam o dia de serviço, a troca das coisas para comer. E hoje ninguém, ninguém tem serviço para dar ninguém, não. Para trocar todos os homens de arroz e feião, não. Trabalhavam um dia e a troca das galinhas. Não tem ninguém para dar serviço, não. Esse grau, você tirou. Vale, está gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti